Fala galera que assiste o canal do Teleria, pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso canal com mais um vídeo para vocês, pessoal. E hoje, galera, eu vou estar trazendo um vídeo diferente, tá? Vou estar mostrando para vocês qual a melhor forma para vocês estarem recarregando diamantes no Free Fire. A melhor forma e uma das formas mais baratas. Não é a mais barata, porque... Aliás, a maneira mais barata que você tem de comprar diamantes no jogo é por aqui, tá? É por esse site, tá? Recarguejogo.com.br Independente se você vai comprar assinatura mensal, semanal ou diamante em si, tá, jóia? Porém, a Garena colocou uma opção aqui excepcional para a gente fazer recarga. Muito bom. Eu amei o que elas fizeram, tá? Eu não gosto de estar recarregando diamantes para me comprar nada na loja, porque eu acho que a Garena, tipo assim, meio que caga para a gente aqui no Brasil. Mas eu faço muito sorteio, faço muito sala personalizada valendo o prêmio. Então, eu preciso recarregar diamantes no jogo, tá? Antigamente, eu colocava via boleto ou via cartão de crédito. Via cartão de crédito, cara... Ô, cartão de crédito. É uma outra forma muito boa. O bagulho cai na hora. Cai na hora. Você coloca pelo cartão de crédito e vai pra puff. Bateu, valeu. Só que muita gente não tem cartão de crédito, né? E não consegue cartão de crédito emprestado. Eles colocaram essa forma aqui, ó. Pague na lotérica. Aprovação em uma hora. Ou seja, se você quiser botar... Mano, toda cidade tem uma lotérica, cara. Toda cidade tem uma lotérica. Todo lugar no mundo tem uma lotérica, eu acho. Pelo menos aqui no Brasil. Até no Acre deve ter, mano. Brincadeira, gente. Eu não tenho nada contra quem mora no Acre, não, tá? Enfim, vamos lá. Você pode vir aqui sem medo. Eu recarreguei pra testar. Coloquei 50 reais de diamante. Deu 1550 mais 150, né? Mais 10% da promoção aqui. Eu vou fazer só uma demonstração aqui pra vocês... Pra vocês verem, gente. Ó, você escolhe o valor que você quer. O que que você quer. Colocar. Uma outra forma também muito boa de botar diamante é a assinatura mensal. Você paga 24,90. E você recebe 1.900 diamante, né? No decorrer do mês aí. Então, isso é muito barato mesmo. Os diamantes aqui. Você tem que ter paciência, né? Mas, é... Vale a pena. E tem que entrar todo dia pra resgatar. Eu posto até um vídeo ensinando como que faz, tá? Depois você passa no vídeo lá. É só voltar lá no canal nos vídeos anteriores que você vai ver. Eu vou dar um exemplo aqui desse de 5 reais, ó. Você clica no de 5. Escolhe e deixa aqui, né? Pague na lotérica. Clica aqui. E clica aqui em prosseguir pagamento. Não precisa botar mais nada ali. Dá um clique e espera, tá? Ele vai recarregar. Vai carregar outra página. Pronto. Abriu essa página aqui, ó. Tá vendo? Tá o ID da transação. Descrição dos produtos aqui. Quanto que você tá comprando e tal. Lembre-se que resta 9 minutos e 50 segundos, né? É, isso aqui deve ser pra fechar... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Que nem eu sei, galera. Eu também nem sei pra que que é isso aqui. Eu sei que eu terminei de fazer aqui. Fui lá e paguei. Tá. Quando eu vim pra essa aba aqui, você coloca o seu nome. Vou colocar aqui o tererê do nascimento da mãe dele. CPF 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 0. Aí vamos supor que eu vou usar o CEP, né? Vou usar o CEP aqui, sei lá. 200, 200 e-mail. Você coloca o seu e-mail, né? É... Tererê, arroba, hotmail.com E bota teu número de telefone. 55, 22, 24, 4... Já foi. Tá? Você faz isso daqui e coloca aqui em confirmar. Espera que vai carregar outra página, tá? Finalize e retorne para o site. É isso daqui que você vai levar na lotérica que eles querem saber, tá? Eles querem saber é isso aqui, ó. Código do convênio e número do CPF. Esses dois números aqui, ó. Código do convênio e número do CPF. Você dá um print na tela do teu celular ou você anota em um papel o código do convênio e o número do CPF. Ou você leva o seu celular e mostra essa tela da print ou você tira... Não interessa. Tem que ser essa print que eu acabei de... Eu marquei, tá vendo em azul, ó. Código do convênio e o número do CPF. Quando você chegar na lotérica, você vai falar assim, moça, eu quero fazer... Eu quero pagar... Colocar diamante no Free Fire. Tem muita gente que não conhece, tá, gente? Muita gente de lotérica que não conhece. Você vai colocar lá, eu quero colocar diamante no Free Fire ou eu quero fazer um pagamento usando um código, né? De jogo online. Que aí elas vão saber. Quando você mostrar para ela também a tela do celular, elas já sabem. Eu falei para a moça lá também e ela não sabia. Depois que eu mostrei para ela, ela falou assim, Ah, tá. É esse código que eu preciso e o número do CPF. Pronto. Ela vai botar o código lá, o número do CPF. Vai falar o valor, né? No caso aqui, eu estou fazendo uma recarga de R$5,00, mas está dando R$6,00. Porque tem a taxa de R$1,00. Só que, gente, aprovação, olha aqui, ó. Aprovação em até uma hora. Assim que a lotérica confirma o pagamento, o diamante que é na tua conta. No máximo uma hora. O tempo que você sai da lotérica. Você chega na sua casa, mas o diamante já caiu na tua conta. Beleza? Aí, depois, você só clica aqui e finaliza e retorna para o site. Clica aqui e finaliza e retorna para o site, tá? Mas não esqueça de tirar a print da tela, não, para você não errar os números. Beleza? E pronto, gente. É só correr para o abraço, beleza? Galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? Que eu respondo todos os comentários. Leio todos os comentários. Eu só não respondo comentários que não tem necessidade de responder, né? Ou comentários idiotas. mais comentários que necessitam de resposta. Eu sempre respondo sim, tá joia? Então, espero que vocês tenham gostado. Não sai sem se inscrever no canal. Ativa a notificação e deixa aquele like para fortalecer. Ah, e divulga para os amigos também, tá bom? Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!